Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguá e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguá e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguá e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguá e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguá e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de iguá e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, você não sai da minha cabeça Você sabe que eu me amarro